Olá pessoal, o meu nome é Jaclyn e sejam bem-vindos aqui ao canal. Este vídeo vai ser então a tag do título dos livros. E esta tag é uma tag antiga que eu fui rebuscar. Consiste em atribuir a determinadas características o título de um livro. Eu vi esta tag no canal da Mafalda, da outra Mafalda. Vou deixar o link também no canal dela. Mas é um vídeo mais antigo. E vamos lá começar. História da minha vida. Crescendo. Fim de semana perfeito. Noite silenciosa. Uma aventura na qual gostasses de embarcar. A guerra dos tronos. Nome a dar a um filho. Ema. A tua profissão ideal. A herdeira. A tua vida amorosa. Revelada. Questões que fazes a ti própria. Amor, ódio. Um reino que queres governar. Só em sonhos. Uma banda tua. Anexos. O teu atual estado de espírito. Divergente. A tua cor preferida. A casa no mar cerulio. Descreve a tua booktube bestie. Eu não tenho uma booktube bestie, mas a pessoa com quem eu ando a falar mais recentemente tem sido a Mónica. Do canal Mónica Carvalho. Acho que esquece mesmo o nome dela. E então... Fungirl. Opinião de 2022 até agora. A revolta. Onde queres viajar. Onde ali está. Estado civil. Escolhida. Planos de verão. A hipótese do amor. Objetivos para o resto de 2022. Guia para um final feliz. Pronto. Acho que faz sentido. Se tiverem alguma dúvida, questionem. Esta é uma tag relativamente rápida. O que demora mais realmente é a escolher um livro para cada um destes tópicos. Mas achei-a bastante divertida. E achei que seria interessante partilhar e reavivá-la mais uma vez. Para terminar, temos que passar a tag para a frente. E eu decidi passar esta tag a três pessoas. Que pode ser que elas se viram também a fazer este vídeo. E é então a Mónica, do canal da Mónica de Durvalho, que eu já mencionei. A Ana, dos sonhos de uma leitora. E vou passar também à Jojó, do Devaneios da Jojó. Eu acho que nenhuma delas ainda fez esta tag. E esta tag também se pode fazer várias vezes. Não precisa de ser só feita uma vez, mesmo que já tenham feito. E espero que tenham gostado. Comentem o que acharam das minhas respostas. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!